Oi gente, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a fazer esse vestido Ele é mais simples, para iniciantes Essa é uma roupinha, gente, de um canal que eu gosto muito É o canal da Raquel Galuxa, vocês podem ir lá aprender Ela também ensinou a fazer sapatinhos, mas só que eu ainda não fiz É muito legal as roupinhas dela, ensina muito a roupa mesmo E é uma mais linda que a outra Eu também quero mandar um beijo pra um canal Que essa menina me pediu, pra eu mandar um beijo pra ela Que é Diversão nos Toys Então um beijo pra você Aí se você quiser que eu mande beijo, é só colocar aí nos comentários Então vamos lá começar A gente vai usar essa linha aqui Que é Cleia Mil, da Círculo Ela é uma linha mais fina Essa aqui é a linha Anne Ela é mais grossa Que foi a que eu usei nesses vestidos aqui Opa, olha aqui Agora a gente vai começar fazendo 30 correntinhas Que é essa parte mais fininha da boneca Então a gente vai começar fazendo 30 correntinhas Pra gente começar a próxima carreira Depois que você fazer as 30 correntinhas A gente vai fazer uma correntinha E vai vir nesse terceiro ponto Das correntinhas Assim Aí você conta um, dois Aí aqui no três Você coloca O ponto baixo E você vai seguir fazendo um ponto baixo Pra cada ponto Da base Bem, eu já fiz aqui minha carreira de ponto baixo Aí eu queria falar pra vocês Que eu tô produzindo Uma novelinha Muito legal Que vocês vão amar E depois eu tô editando ainda ela Mas por enquanto a gente tá fazendo roupinha Agora vamos subir com três correntinhas Vamos virar Aqui no começo Vamos colocar aqui no mesmo lugar Aqui, ó No começo Se você estiver vendo, ó Na primeira Tá vendo? Agora nesse segundo ponto Tá vendo? Vamos colocar outro ponto alto E no mesmo lugar desse ponto Vamos colocar outro Que é um aumento Ó, assim Dois no mesmo lugar Agora vamos seguir Até no final E vamos fazer A mesma coisa Colocar um aumento Lá no final Tá? Então vou fazer aqui Até no finalzinho Bem, gente Aqui no último ponto Mesmo que você tivesse Já colocado um ponto Assim É só você enrolar E pôr aqui outro No mesmo lugar E vai ter um aumento Tá vendo? Agora você vai virar Fazer três correntinhas Nessa próxima carreira A gente vai colocar aqui No comecinho de novo E aqui no segundo ponto Vamos fazer a mesma coisa Colocar um aumento Pra que que é esses aumentos? Agora a gente vai seguir Fazendo só ponto alto É pra Quando a gente vestir Da boneca Não ficar apertado E eles vão aumentar A peça Tá? Então vamos seguir Até lá no finalzinho E vamos colocar Outro aumento Aqui Tá? Nesse pontinho daqui Então vamos seguir Fazendo aqui Gente Esse vídeo Vai ter duas partes Eu vou fazer Essa parte aqui Que eu tô fazendo É a partezinha Da saia Depois No próximo vídeo Eu vou ensinar A fazer Essa parte de cima Tá? Porque é tudo Emendadinho Aqui Ó Essa é a carreira De ponto baixo Que vocês estão vendo Aqui E essa parte de cima E essa parte de baixo E eu tô ensinando A parte de baixo Que é a parte da saia Pra o vídeo Não ficar muito longo Tá? Então tô fazendo Aqui ainda Aquela carreira E vou terminar E aqui No último pontinho A gente vai colocar Um aumento Assim Dois Dois no mesmo lugar E fica assim Se vocês veem Que ele tá Crescendo E abrindo Assim ó Abrindo Isso é normal Tá gente? Porque ele tá Crescendo Pros lodinhos Agora aqui A gente vai fazer A mesma coisa Colocar um ponto alto Aqui No comecinho E aqui A gente vai pôr Um aumento Também Outro aumento Tá? E você vai fazer A mesma coisa Lá no finalzinho Então eu vou fazer Aqui o meu E depois Que você terminar Toda a carreira Você vai pôr Um aumento Aqui Tá? No final Nessa outra carreira Vai ser a mesma coisa Dessa que a gente fez Tá? Que é um aumento No começo E no final Tá? Assim Um aumento No começo E outro Aqui no finalzinho No último pontinho Da base Então eu vou fazer Aqui o meu E já volto Ó gente Eu já fiz a carreira E já fiz um aumento Aqui no final E a gente tá com Um Contando com essa carreira Daqui Dois Três Quatro carreiras Com aumento Tá? Agora Essa vai ser A última carreira Com aumentos No começo E no final E na próxima Vai ser dois aumentos No começo E no final Tá? Essa é a mesma coisa Igual Tá? Não muda nada Um pontinho Aqui no começo E um aumento Que são dois No mesmo cantinho No mesmo ponto Assim Eu vou fazer o meu E já volto com vocês Pra gente fazer a próxima Tá? Agora pra gente Começar A fazer As outras carreiras A gente vai fazer Dois aumentos Tá? E aqui de lado Tá minha prima Brincando com a minha cachorra Tá gente? Fazer três correntinhas Fazer a mesma coisa Por um ponto alto Aqui Um aumento No mesmo lugar E aqui Nesse outro ponto Vamos colocar Outro aumento Tá vendo? E ficou Dois aumentos Aqui Esse aqui E esse aqui Agora Vamos até No final Faltando Vocês vão Seguir fazendo Um ponto Até que aqui No final Sobre dois Lugazinho Pra colocar Dois pontos Altos Tá? Bem gente Aqui eu deixei Dois pontos Faltando Aí agora É só colocar Dois aumentos Aqui no Final São dois Tá gente? Pronto A gente já finalizou Essa carreira De aumentos Então A gente já Terminou Essa carreira De aumentos Tá? A gente já Colocou Dois O que Que a gente Vai fazer Agora A gente Vai unir Essas duas Partes Você vai Pegar Essas Três Correntinhas Do começo E vai Prender Com esse Pontinho Baixíssimo E puxar Tá vendo? Agora A gente Não vai Mais aumentar Vamos Só fazer Pontos Altos Tá? Assim Tá vendo? Só Pontinhos E você Vai seguir Fazendo Ponto Alto Em cima De ponto Alto Por A gente Vai fazer Cinco Carreiras De Pontos Altos É Contando Com essa É seis E com as Outras Que vão Ficar Em cima Com Com C5 Tá? Então você Só vai fazer Pontinhos Altos Nem Aumentar Sem nada Só Pontinhos Tá? Aí gente Aqui Vocês vão Fazer Os pontos Até o Finalzinho Tá? Se vocês Escutarem Esse barulho Eu bati Sem querer No meu tripé Com a agulha Que aí Tá perto O meu Aí no último Ponto A gente vai Colocar aqui Não é Pra fazer Aqui em cima Tá? Não é Aí você Vai contar Aqui ó Um Dois Três E aqui na Terceira Vamos prender Com esse ponto Que é o ponto Baixíssimo E agora Você vai fazer Mais cinco Carreirinhas Ah Tem que ficar Assim na boneca Tá? Deixa eu vestir Aqui na minha Tem que ficar Aqui em cima Nessa parte Fininha Louro Pelo amor De Deus Fica Quietinho Ó Fica assim Tá vendo? Aqui atrás Fica assim Tá vendo? Bem largo Mas depois A gente vai fazer Como é que chama? É isso aqui Que é O negócio De fazer O botão Colocar os botãozinhos Então eu vou fazer As minhas E já volto Bem gente Eu gostei Do tamanho Que ficou Eu fiz Cinco carreiras E ficou assim Bonitinho Tá vendo? Agora vamos fazer Aquela carreirinha Com o babadinho Embaixo Que é essa aqui Ó Que é o babadinho A gente vai fazer Três correntinhas Vai descer aqui E fazer um ponto baixo Três correntinhas Nesse mesmo pontinho aqui Fazer um ponto baixo E seguindo Fazendo assim Ó Andando Até Terminar Tá? Ficou assim Tá vendo? Agora você vai fazer Uma correntinha E vai Cortar a linha E vai ter A parte 2 Desse vídeo Que eu vou ensinar Essa parte aqui Ó De cima Que é essa aqui Ó Então eu espero Que vocês gostem Do vídeo Fica assim Na boneca Ó Eu tô fazendo Uma novelinha Então Eu espero Que vocês gostem Dela também Que eu vou Postar aqui No canal Tá? Olha só Como fica bonito Pode fazer Uma saia Então eu espero Que você tenha gostado Um beijo E tchau